Agora é hora de falar também sobre a área da saúde. Você sabe que a gente sempre traz informações relacionadas à área da saúde, a importância da vacinação que continua na cidade, tem vacina para Covid, campanha de multivacinação e agora também há uma preocupação em relação ao surgimento de casos e o aumento de casos da varíola dos macacos ou monkeypox, como vem sendo também tratado. Aliás, o Brasil parece, numa colocação do ranking mundial, nada confortável. É o segundo país com o maior número de casos dessa doença. Vamos ver. O Brasil terminou o mês de agosto com 5.037 casos confirmados de varíola dos macacos e mais 5.391 casos suspeitos da doença. O maior número de diagnósticos positivos está no estado de São Paulo, que registrou 3.001 casos. Na sequência está o Rio de Janeiro, com 675 confirmações e Minas Gerais, com 278. Mais de 78% dos casos estão concentrados na região sudeste. Os estados de Rondônia e do Sergipe, até o momento, não tiveram nenhum caso confirmado. Acre e Roraima tiveram juntos apenas dois pacientes confirmados, um em cada estado. Com o quantitativo de confirmações, o Brasil é o segundo país de todo o continente americano com a maior incidência de varíola dos macacos, atrás apenas dos Estados Unidos. O ranking fica assim. Em primeiro lugar, os Estados Unidos com mais de 18 mil casos. Em segundo lugar, o Brasil com 5.037. Depois vem o Peru com quase 1.500 confirmações e o Canadá com pouco mais de 1.200 casos. Entre os países com apenas um caso confirmado estão Cuba e El Salvador. A vizinha argentina tem 133 casos e o Uruguai, 4 confirmações. A doença é classificada pela OMS e Organização Mundial da Saúde como emergência de saúde pública de relevância internacional. Já são mais de 50 mil diagnósticos em todo o mundo. Mas, segundo a OMS, o número de novos diagnósticos no mundo apresenta tendência de queda.